Fala galera, beleza? Eu sou o André, hoje eu vou falar de um filme polêmico, um filme que me chocou muito Salty Burn, do Amazon Prime, lançado no final de 2023 Vale ou não vale assistir esse filme? Confere aí O que começa com uma amizade inocente, logo se escalona para uma crescente obsessão Salty Burn, o filme que me deixou chocado, traumatizado Eu fiquei tipo uma semana com esse filme na minha cabeça Eu estou compartilhando com você esse filme polêmico, gay e super assim, atemporal A mansão de Salty Burn É a parte, tá? É uma mansão medieval e é super surreal Aquele mundo te hipnotiza, te deixa alucinado Todo requinte que eles vivem, assim, as intrigas que vão acontecendo na trama Também vai te dando aquela peimentadinha gostosa Mas o final do filme, na moral, me deixou Não era o que eu esperava, não era É um filme britânico de suspense e terror psicológico A trama do filme se passa nos anos 2000 E acompanha o adolescente Oliver Quick A Universidade de Oxford Ele tem muita dificuldade de se encaixar na faculdade, de fazer amigos Então, de repente, ele vê um carinha, o Fex Que é tipo o estrela da faculdade E ele se apaixona pelo garoto E ele não sabe como se aproximar Ele é super popular, o Félix Ele é super querido, todos querem ficar com ele Garotos, garotas E os dois E etc e tal E é assim a vida dele Ele é um burguês E o Oliver, ele tá lá estudando na faculdade de Oxford Porque ele passou Ele ganhou bolsa Então ele é pobre, ele não tem dinheiro E ele tá muito apaixonado pelo Félix Falando pra você, assim, resumidamente De repente O Oliver, ele encontra o Félix Sentado embaixo de uma árvore Com o pneu da bicicleta dele furado Aí ele pega e fala que vai dar bicicleta Entrestar a bicicleta pra esse carinha, o Félix Que ele é apaixonado já Pra ele poder ir pra um curso Alguma coisa assim Aí surge a amizade dos dois Oliver fica altamente apaixonado e seduzido Pelo mundo aristocrático De Félix Cotton E aí o que acontece Vai rolar uma festinha de final de ano da faculdade Oliver começa a contar uma história triste Félix convida pra ele passar o final de semana Tipo as férias lá, né? Tipo as férias lá, né? A temporada das férias lá na família dele Ele vai pra Saltbun Ele vai pra Saltbun Conta uma história super triste Com a mãe drogada Que o pai só vive bêbado E que ele é PHD, muito inteligente E ele é menosprezado por todos na faculdade Os amigos do Félix Fala que ele não é pra andar junto O Oliver consegue seduzir o Félix E ele vai pra Saltbun Chegando em Saltbun, na mansão Ele fica louco Com tudo da pompa Se você já assistiu Aquela série Dalton Ave Saltbun É tipo aquilo dali Tá? Tem aqueles Empregados Que ficam Limpando Onde você vai Pisando Pega sua roupa Serve seu chá É toda a pompa Assim Realeza da Inglaterra É uma família muito abastada E o Oliver entra ali Naquela trama da família Começa a conviver E começa a Botar as asinhas de fora E no decorrer Daquilo dali Daquela trama Filho Quando vai chegando Perto do final Que você percebe O que o Oliver Tá fazendo O que ele é Que tudo que ele falou Da família dele É mentira E ali ele Mostra o que ele entrou Pra fazer ali Em Saltbun Com o amor Que ele sente Pelo Félix Tem uma cena Que é chocante Da banheira O Félix Tá tomando banho Aí ele pega Faz uma inspiração Lá O Félix Sai da banheira E puxa A água A água A água começa a escorrer O Oliver corre E começa A chupar A água Da banheira Aí você começa A pensar Cara Esse moleque Não é normal Esse Oliver Não é normal Os takes Das imagens Do filme Tipo São tudo Um tipo De takes Psicopata Aí você começa A ver o filme E fala Não é um romance Ok O que tá acontecendo Entre os dois O que que tá acontecendo Meu Deus Oliver Quem é você Na fila do pão A cena final Desse filme É super polêmica Ao som da música Dos anos 2000 Mother Dance On the Floor Sophie L. Dexter Essa música É sensacional Eu escuto essa música Eu já entro em depressão Começo a ficar Tudo arrepiado Só de me lembrar Dessa trama Final do Salt Bom Eu não vou dar Spoiler Do final do filme Porque vale A pena Você assistir O filme É show de bola Retrata Todos os anos 2000 Aparece a latinha De Red Bull A televisão de LCD Que foi o início Das televisões De tela plana E LCD Sensacional O filme É impecável A fotografia Do filme É nota 10 O filme É sensacional A mansão Os personagens A roupa O figurino Do filme É show de bola A direção Deu nome mesmo Resumo Eu não esperava Tudo isso Do filme 5 estrelas Nota 10 Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve No canal Ativa o sininho Deixa seu like Me apoia Seja membro Do canal Para que eu venha Trazer mais filmes E mais dicas Para você aí Assistir Tudo bem? Comenta Se você já assistiu Esse filme Vai assistir Terminou de assistir Lembrou aqui Desse vídeo Que você assistiu Lembrou desse Mero criador Lembrou desse Mero criador E voltou aqui Para comentar O que você achou Desse filme Então comenta Que eu vou adorar Ler seu comentário Tchau tchau Vou ficando por aqui E já faz maratona Tem outros filmes Para você conferir GLS Aqui em cima Sensacionais Valeu Tchau tchau Tchau